Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram ontem à tarde a análise da fixação das penas dos condenados na ação penal 470. Os ministros fixaram as penas de José Borba. Ele foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido como Bispo Rodrigues, teve a pena fixada pelo mesmo crime a três anos de reclusão e 150 dias multa. Pelo crime de lavagem de dinheiro, Bispo Rodrigues teve a pena fixada em três anos e três meses de reclusão, mais 140 dias multa. Romeu Queiroz foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva, e quatro anos de reclusão e 180 dias multa por lavagem de dinheiro. Faldemar Costa Neto teve a pena fixada a dois anos e seis meses de reclusão, mais 190 dias multa por corrupção passiva, e cinco anos e quatro meses de reclusão, e 260 dias multa por lavagem de dinheiro. Pedro Henry foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva, e cinco anos e quatro meses de reclusão, mais 260 dias multa por lavagem de dinheiro. E Pedro Corrêa teve a pena fixada a dois anos e três meses de reclusão por formação de quadrilha, a dois anos e seis meses de reclusão e 190 dias multa por corrupção passiva, e a quatro anos e oito meses de reclusão, mais 260 dias multa pelo crime de lavagem de dinheiro. Até agora, os ministros do STF já fixaram as penas de 22 condenados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.